E aí galera, belezinha? Eu sou o Médio e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E gente, eu tô aqui hoje pra tá trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Que é de Adopt Me aqui no Roblox Sim pessoal, que vocês gostam bastante, né? Que tu sabendo aí que eu postei minha enquete na comunidade E eu vi que vocês gostam bastante Mas hoje pessoal, não é um vídeo normal como todos É um vídeo de uma notícia muito boa pra vocês, né pessoal? Uma coisa muito boa que vai agradar muitos vocês, beleza? E é o seguinte pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui Como vocês podem estar... deixa eu só deixar certinho aqui, beleza Como vocês podem estar ganhando muitos e muitos bugs Sim pessoal, como vocês podem estar ganhando muitos e muitos bugs Que eu vou estar ensinando pra vocês isso aqui no vídeo de hoje pessoal E como que funciona mais ou menos, como que vai funcionar mais ou menos Eu já vou explicar pra vocês, mas antes de eu estar explicando Eu quero estar fazendo um desafio com todos vocês Pra ver quem é o inscrito mais rápido de vocês, beleza pessoal? Eu quero descobrir quem que é o inscrito mais rápido E é o seguinte, pra isso a gente vai estar fazendo um desafio Que é de deixar o dedo no like Se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos Pessoal, isso exatamente E eu quero saber quem que é o mais rápido que consegue fazer isso E se quem conseguir fazer isso, é só comentar a palavra nos comentários Eu consegui, beleza? Comentem aí a palavra eu consegui... Na verdade, comentem assim Eu consegui, Mad, beleza? Que eu vou estar sabendo que vocês assistiram até aqui Que vocês realmente conseguiram, beleza? E quem conseguir, eu vou estar dando um coração no comentário de quem conseguiu, beleza? E aí gente, é só escrever a palavra eu consegui e meu nome na frente Que eu vou dar um coração no comentário de quem conseguiu Pessoal, exatamente, eu vou dar um coração E se me pedir salve, eu vou mandar salve também, beleza? Bom, não poupe comentários Podem comentar aí, beleza? Então aí, pra vontade de fazer um desafio, então, né? De 5 segundos, valendo! 1 2 3 4 5 Acabou o desafio E aí pessoal, vocês conseguiram? Eu estou muito ansioso pra saber se vocês realmente conseguiram, pessoal Estou muito ansioso mesmo pra saber se vocês conseguiram Deixa eu clicar aqui Clique em ali pra escola Tá Oxi Tá Eu quero, estou muito ansioso pra saber se vocês conseguiram, pessoal Tá bom? Estou muito ansioso mesmo Então é muito importante que vocês tenham conseguido Mas então, eu vou estar falando pra vocês O que vocês devem fazer Pra estar ganhando mais de 10 mil bucks aqui, beleza? Pessoal, aqui no jogo O que vocês devem estar fazendo? Ó, eu tenho um amigo Eu vou começar explicando, né? Eu tenho um amigo que ele Que ele tem uma conta que é muito Muito grande aqui No Adopt Me Sim, pessoal? Ele tem uma conta que é muito grande de bucks Tem muitos, muitos bucks Sim E ele falou pra mim a seguinte coisa Ô, Mad Se você quiser ganhar Se você quiser ganhar 30 mil Se você quiser ganhar 30 mil bucks É só falar pra mim que eu te dou Sim Aí eu falei assim Nossa, eu pensei no seguinte Eu não preciso de ganhar 30 mil bucks Que assim eu vou conseguindo Mas eu pensei em vocês E aí eu pensei no seguinte Vocês podem estar ganhando 30 mil bucks Ou seja 10 mil bucks cada um Beleza, pessoal? Vou estar dando 10 mil bucks cada um Por quê? E por que eu vou estar dando 10 mil bucks pra cada um? Por quê, pessoal? Porque vocês estão muito importantes pra mim E eu vou dar pra quem realmente assistir E eu vou fazer um sorteio Meio que um sorteio Se é que vocês me entendem Ou seja Vocês vão comentar O nome O nick de vocês no Roblox Beleza? Vocês vão comentar o nick de vocês no Roblox Aí No Adopt Me no caso, né? O nick de vocês aqui no Adopt Me no Roblox Aí nos comentários Beleza, pessoal? Vocês vão comentar O nick de vocês aí nos comentários E eu vou estar vendo aí E eu vou estar selecionando 3 pessoas Pra estar dando 10 mil bucks Beleza, pessoal? Eu não vou pegar nada pra mim Eu vou dar só pra vocês Beleza, pessoal? Vou dar tudo que Tudo que ele vai oferecer Eu vou dar pra vocês Beleza? Então é o seguinte Já faia aí agorinha Se você está vendo o vídeo até agora Comenta aí no vídeo Comenta aí O nick de vocês no Roblox Beleza? Estou até me perdendo aqui Mas comenta o nick de vocês aí no Roblox Que eu vou estar selecionando Depois 3 de vocês Fazendo o sorteio E quem é o seu vencedor Vai ganhar Mais de 10 mil bucks Beleza, pessoal? O vencedor Os 3 vencedores Vão ganhar Muitos e muitos bucks Né? E dá até pra comprar casa Dá pra comprar carro Dá pra comprar muita coisa É muito importante Ou seja, vocês vão estar ganhando Não precisa nem de código Entendeu? Não precisa nem de código É muito mais fácil Vocês não acham não Que é muito mais fácil? Eu acho que é muito mais fácil Né, pessoal? Na minha opinião É muito mais fácil Tá bom Deixa eu ver Como é que eu vou estar trazendo Meu gatinho pra poder estudar Né? Vamos É na cadeira que eu sento com ele Deixa eu ver Tá Na verdade eu clico na onde? Pegar a maçã do professor Desligar Ué Mudar texto Tá Ah, acho que ele já está estudando Entendeu? Acho que ele já está estudando Deixa eu ver Vou até comentar aqui Ó O méd É Vou até comentar aqui A palavra O que? Comentem O nick De vocês Pra Ganhar Muitos Bucks Perfeito Aê Pessoal Deu certo Olha só É só ler o que está escrito ali Comentem o nick de vocês Pra vocês estarem ganhando Muitos e muitos Bucks Beleza, pessoal? E se esse vídeo for bem Eu vou trazer Muitos E muitos mais vídeos Nesse tipo Porque ele tem uma conta Não sei o que ele faz Mas ele consegue farmar Muitos Bucks Entendeu? Ele consegue ganhar muitos Bucks E ele pode estar me fortalecendo Várias e várias vezes aí, pessoal Ou seja É só vocês Sempre estarem Dando apoio no vídeo E também, gente O mais importante também Que eu esqueci de falar pra vocês Se vocês estiverem Vendo o vídeo até aqui Eu só não vou liberar Os códigos Eu não vou escolher Quem não é inscrito do canal Beleza? Porque eu consigo ver Quem realmente é inscrito do canal Entenderam? Eu consigo ver Quem é inscrito do canal E então Eu vou estar sabendo Se você realmente é inscrito do canal Se você deixou o dedo no like E aí eu vou estar escolhendo você Beleza? Porque não adianta Vocês estarem comentando aí Se vocês não forem inscritos do canal Beleza? Se vocês não forem inscritos Se vocês não tiverem deixado o like no vídeo Entendeu? Então não adianta de nada, pessoal De nada Não adianta de nada Vocês estarem comentando aí Se vocês não forem inscritos do canal E porque eu só vou Só vou escolher o comentário E o nick De quem realmente for inscrito do canal Quem deixar o like nos vídeos E quem sempre está aqui apoiando Beleza, pessoal? Então eu preciso sempre do apoio de vocês E se você está chegando aqui agora Já comenta aí Que você vai apoiar Já ativa o sininho Para ficar esperto Nas novas notificações dos vídeos Pessoal Sim, nas novas notificações Dos vídeos que vão sair aqui no canal Beleza? Que é muito importante mesmo Que vocês Sigam o canal Para vocês estarem ganhando Mais e mais Bucks aqui Beleza? E vocês estarem acompanhando A minha trajetória Eu vou trazer bastante notícia Para vocês Do Adopt Me Beleza? Então deixa eu estar levando O meu gatinho aqui Para minha casa Minha casa é para cá, né? Tá Eu vou levar ele para casa Que eu levo ele para tomar banho Mas então, pessoal Se vocês curtiram essa ideia Se vocês curtiram mesmo Compartilhem esse vídeo aí Com os amigos de vocês Para que eles também Possam ter a oportunidade De ganhar Beleza? Para eles também Que possam ficar espertos Então é muito importante também Que vocês compartilhem o vídeo Para os amigos de vocês Beleza? Então deixa eu estar indo Na minha casinha ali Cadê meu gatinho? Tá muito lenta essa bicicleta, pessoal Preciso comprar o carro novo, né? Por isso que eu poderia ter pegado Os bugs para mim Mas eu não peguei, pessoal Eu fui Eu fui Droga Hum, não podia ter acontecido isso Tá Beleza Vai Funciona Ah Ah Beleza, né? Adoptime Bugou aqui o jogo Bugou o jogo Muito estranho Deixa eu ver se eu consigo Pegar minha bicicleta de novo Consigo? Oh, consigo Pelo menos eu consegui, né, pessoal? Pelo menos eu consegui Pelo menos uma coisa Deu certo Eu vou ver se eu consigo Dar banho nele Ali no parque aquático, né? Vamos lá Vem, gatinho Vem me seguindo E, pessoal Tá saindo várias novidades aí, pessoal Várias novidades mesmo aí, gente Muitas novidades Mesmo aí Para vocês, gente Nossa, você tá doido? Eu vou trazer vídeo de tudo Tudo mesmo que vai acontecer aqui no Adoptime Eu vou estar trazendo vídeo para vocês Cadê meu gatinho? Tá tomando banho já? Ah, preciso de ir para minha casa Você tá falando sério para mim Que preciso de ir lá para minha casa Para poder dar banho no meu gatinho? Para mim que ele tomava banho aqui, gente Eu achei que ele tomava banho aqui Acampamento Ahn Clique em ir até o acampamento Vamos lá no acampamento Na verdade Ai Na verdade ele precisa dormir Então vamos no acampamento Não, não quero não Quero aqui, ó Clique para ir para o acampamento Tá O acampamento Gente, se eu não me ligar no acampamento Fica para cá Para cá fica a minha casa Que doideira Tá Eu não sei o que eu faço primeiro, pessoal O que eu posso fazer primeiro? Posso ir no acampamento? Hum... É... Vai, eu vou para casa Eu vou para casa E depois eu vou para o acampamento É bem mais fácil fazer Uma coisa de cada vez, né? O primeiro que tá aqui é para poder ir para casa Então vamos para casa, né, pessoal? Vamos Tá indo embora Deixa eu ver Para onde que eu vou embora Não é para cá Deixa eu ver Não é para cá a minha casa Ah, é para cá, ó Isso, é para cá Tá Eu não podia estar saindo de bicicleta Belezinha, né? Eu não podia estar saindo de bicicleta Tá Ah 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 Olha essa doideira Como é que eu vou embora? Como que eu vou embora? Se tá totalmente bugado Não tem como ir para casa, não Quero cancelar Cancela minha viagem Cancela minha viagem Cancela minha viagem Mas, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Não esqueçam Vocês têm que ser inscritos no canal Para poder Tá ganhando Os bugs Beleza, pessoal? Vocês têm que ser inscritos no canal Com o sininho ativado Belezinha? Então é isso Um forte abraço Valeu, falou E fui Tchau